Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador, foi assim que Deus me fez Levante a soma e diga isso Adorarei, foi chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador, foi assim que Deus me fez Então adorarei Por tua morte lá na cruz Jesus, te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Porque eu sinto aqui a tua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Porque eu canto agora que sinto a tua unção Eu te adorarei Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Oh Jesus O chamado pra adorar Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Te adorarei O chamado pra adorar Não adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Levanta a tua mão e declara isso Mão fé nessa noite Diga Ninguém vai me calar Te adorarei Está no meu Diga isso E ainda que tirarei Quando eu chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Eu vim aqui pra adorar Te adorarei E ainda que tirarei Oh Jesus Diga isso novamente Ninguém vai me calar Te adorarei E ainda que tirarei Quando eu chegar aí no céu Quero ver somente a igreja Adorarei Adorarei Quando eu chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando eu chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai te calar Te adorarei Está no meu DNA Te adorarei E ainda que tirarei A minha vida Quando eu chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Eu vim aqui pra adorar Te adorarei E ainda que tirarei A minha vida Quando eu chegar aí no céu Levanta com a mordiga Adorarei Te adorarei Quando eu chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando eu chegar aí no céu Te adorarei Quem veio aqui pra adorar Jesus Tem porta aberta pra quem adora Tem cura pra quem adora Tem milagre pra quem adora Então percebe adorador Oh glória a Jesus Obrigado Tchau 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 Tchau